Alô, torcida! Pode correr, tá chegando a hora, vai ter receio e muita alegria E quem não veio vai ficar de fora, pra completar, bota o som da harmonia Pode correr, tá chegando a hora, vai ter receio e muita alegria E quem não veio vai ficar de fora, pra completar, bota o som da harmonia É assim ó papai, quebra! Pra completar, bota o som da harmonia Agora bote aquele som, que a gente mata a saudade Agachadinho, 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 agacha Agacha todo mundo, agacha, agacha, agacha Agacha, todo mundo, agacha, agacha Eu disse, todo mundo, agacha, agacha, agacha Mas hoje vai rolar, uma muruga lá em casa Eu já liguei pros meus amigos, chamei a rapaziada De tiragosto que vai rolar Chugas, tem mole, guaraná, suco de caju Chama o Tiago e o Pé e o Tão Mumu Pode correr, tá chegando a hora, vai ter receio e muita alegria E quem não veio vai ficar de fora, pra completar, bota o som da harmonia Pode correr, tá chegando a hora, vai ter receio e muita alegria E quem não veio vai ficar de fora, pra completar, bota o som da harmonia Quebra aí, quebra aí, quebra aí, vá Quebra aí, vá, quebra tudo Sim, pra completar, bota o som da harmonia Aí, repete aquela aí, papai Agachadinho, agachadinho Pode correr, tá chegando a hora, vai ter receio e muita alegria E quem não veio vai ficar de fora, pra completar, bota o som da harmonia Eesh!